Os irmãos e filhos, pois nada que é divino deve causar receio. Aqui a deusa se manifesta. Morte e vida são os dormidos, uma não existindo sem a outra. Eu sou aquela de muitos nomes, sou aquela que gira a roda. Sou a firmeira dos reinos, sou a lâmina crescente, sou a senhora da morte e vida. Sou a regente do eterno ciclo, sou aquela que dá e que tira. Sou a senhora do outro reino, sou o Iana, meu irmão e filho. Eu sou a deusa, eu sou a senhora de tudo o que existe. Como a regente da morte e vida, tudo mais é manifestação de minhas dádivas. Não espero que estejam preparados para isso, mas eu sei esperar. Todos os caminhos levam a mim, pois tudo o que se faz em vida conduz para perto da morte. Palmas!